Meu nome é Cida Costa, hoje eu vou te ensinar como você fazer. Vou te ensinar a fazer essa caixa pra você botar lembrança pro dia dos pais, o presente do dia dos pais. Eu peguei a cartolina e cortei. Ó, 48 por 48. O que você vai fazer? Vai dobrar, dobrar. Dobrar, dobrar a mão. Dobrar ela no meio, você pode fazer ela com a cartolina, dependendo do presente, você pode fazer ela com a cartolina inteira. Vou fazer, dobrar ela no meio. E vai, faz assim pra ficar mais certo. Você faz assim, marca aqui o meio. Ó, marcou, aí você passa. Vou passar, ó, um centímetro e meio do lado. E um centímetro e meio do outro. Aí você vai passar cola. Aí você vai passar cola. Passa cola aqui. Passa cola, isso aqui é cola de... Ó, cola de isopor. Espera um pouquinho. Aí você espera, espera um pouquinho. Aí eu quero fazer o fundo dela com seis. Aí eu vou, seis. Aí eu vou, marco aqui, ó. Seis. E... Boto a régua e dobro. 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 Marco. Ó, marquei. Marquei. Dobrei. Aí faço assim. Ó. Assim, ó. Tem essa marquinha aqui, ó. 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 Vem aqui, né. Essa marca aqui, que é da dobra, vem aqui, certinho. Assim. Aí o que você faz? Você dobra. Vou dobrar um centímetro. E dobra aqui também um centímetro. Mais ou menos, assim. Algum... Pode ser que tenha passado mais um pouquinho. Senão, você pode botar um e-mail. Vamos ver. Passou um pouquinho. Deu um e-mail. Vou botar um e-mail. Ó. Um e-mail. Ó. Ó. Deixa eu pedir desculpa, que não era pra dobrar aqui. É só pra passar um centímetro a mais aqui, ó. Não é pra dobrar um centímetro a mais. É pra passar dessa marquinha pra cima. E a mesma coisa aqui, ó. Ó. Assim. Tá vendo? Ó. É assim. Aí o que você vai fazer? Você bota a cola aqui. Ó. Bota a cola aqui. Bota a cola aqui. Bota a cola aqui. E aqui. Aí, ó. Você vai... Já bota a cola. Dobra. Já bota a cola aqui nessa parte. Dobra. Aí, você vai passar a cola aqui, ó. Aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho. Passa a cola aqui. E vem e dobra. Ó. Ó. Assim. Tá vendo? Aí, aqui... Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você marca. Deixa eu ver quanto. Dois centímetros. E dobra. Dois centímetros e dobra um pouquinho. Deixa eu ver quanto. Aqui é a mesma coisa. Bom. Dois centímetros. Ó. Aqui. Você vai e abre. Espera secar. Não sei se tá bem seco. E abre. Espera secar. Que eu fiz bem alto. Que eu vou te mostrar. O que que você vai fazer nela. Aí, agora, aqui. Aqui. Essa marquinha você fez. Só pra ficar a marquinha certinha do lado. Agora, você vai fazer assim. Vou pegar uma fita. Deixa eu ver. Dois centímetros. Um. Vou colocar essa aqui. Um. Um. Com oitenta centímetros. Um. Um. Aí, você vai colocar aqui. A fita. E vai. Deixa eu ver se tá conseguindo ver. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Esse outro também. Você vai colocar. Você pode usar a fita dessa largura mais estreita. Ou mais. Até mais largo. Vai virar. De acordo com a fita. Vai virar uma. Vai virar duas. Ó. Sempre acertando aqui. Vira três. Vira três. E acerta. Um. Vira três. Tá vendo? Um. Um. Aí, agora, eu vou cortar aqui, ó. Com seis. Ó. Cortar até aqui. Ó. Deixa eu marcar de lá pra cá. Ó. Ó. Você vai marcar aqui, ó. Lá. Ó. Você marca aqui. Você bota aqui. E vira aqui. E... Aqui também, ó. Você bota... Deixa eu escrever. Ó. Você bota assim. Ó. E... Corta. Aí, o que que você vai fazer? Vamos tirar aqui. Fita. E vamos fazer assim. Aqui, ó. Pera aí. Tiramos a fita. Tem esse cortadinho aqui. Você vai virar. Contrário, ó. Aqui, onde você colou. Você vai virar o contrário. Ó. E vai... Fazer assim. Ó. Aqui também. Você vai virar. Ó. E vai fazer assim também. Assim. E vai fazer assim. Ó. Virar e vai fazer assim. Aí, você vai virar. Pegar a fita. Pegar a fita. E... Aí, você já tinha virado três. Uma. Duas. Três. Aí, ó. Você vê a posição que a fita já fica. Virada com essa parte pra cá. Brilhosinha. O bom é só comprar a fita dupla face. Quem não se preocupa com isso, ó. Aí, você vai dobrar aqui. Ó. Até onde tá o... Dobrar. E você vai dobrar aqui também. Aqui. E vai dobrar. Acerta bem. E acerta bem. Aqui. Ó. Ó. Dobrou. O que você vai fazer? Ó. Aí, você vai dar um laço. Vai dar um laço. Um laço. Aqui, ó. Aperta bem. Aqui. Você dá um laço. Vamos ver. Aqui. De novo. Aqui. Aqui vai dar o laço. Ó. Vai dar um laço. Esse é o jeito. Ó. Deixa eu ver se eu posso vir. Ó. Aí, fica como se fosse uma camisa, ó. Tá vendo? Ó. Se fosse uma camisa. Ó. Ó. Aí, vou te mostrar um outro. Rápido. Ó. Esse aqui vai ser do mesmo jeito, mas só que você for fazer pra uma caixa de presente. Como que você faz com papel de presente. Esse aqui já é a embalagem com papel. Você, por exemplo, a caixa, você nunca bota muito certinho. Bota assim, ó. Sempre um ou dois centímetros a mais. Tá sobrando. Você coloca. Aí, passa cola. Deixa eu ver distante. Coloca, passa cola. Ó. Vou tirar. Ó. Tirar. Vou colar. Ó. Tirar. Vou colar. Como eu já fiz na outra. Aí, depois é só mostrar como que você faz pra colocar a caixa. Tá? 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 E agora, vou colocar a caixa só pra você fazer o fundo. Vou colocar a caixa só pra você fazer uma caixa de sapato, ó. É só você colocar o fundo. Fazer o fundo. Ó. Vou fazer o fundo. Vou fazer assim. Assim. Você já sabe? Assim. Ó. Assim. Assim, ó. E assim. Ó. O fundo vai colar. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Esperar um pouquinho. Colar. Ó. E do mesmo jeito. Coloca a fita virada assim. Se você for virar com três. Ó. Assim. Cortei essa daqui com noventa. Porque a largura é maior. Noventa de comprimento. Vou fazer a mesma coisa. Não vou tirar a fita, não. Você tem que tomar cuidado pra não... Deixa eu tirar aqui. Você tem que tomar cuidado pra não cortar a fita. Virando a três. Aí. E fazendo. Ó. Cortar com oito. Oito. E aqui a mesma coisa. Cortar com oito. você vai uma coisa cortou aqui aí você vai virar aqui foi onde você emendou você vai virar tanto faz, se você quiser fazer botar o laço pro lado que você emendou você faz, porque no lado que você emendou se você também quiser botar aqui assim uns botõezinhos que você bota, entendeu se você não quiser você vira o lado contrário e dobra pra cá aí você vai dobrar pra cá vai dobrar assim tá essa eu vou dobrar pro lado contrário vou dobrar pro lado que tá emendado essa eu já dobrei pra esse lado ó assim tá do liso aí você vai dobrar aqui dobrar aqui e aqui a mesma coisa vai dobrar aqui aí você vai passar uma cola vai dobrar e vai passar uma colinha aí você vira cobrou aqui ó agora nós vamos botar a fita já bota a fita assim ó mede a fita no meio mede aqui no meio e mede aqui no meio certo e já dobra dobra uma duas e marcando três duas, três ó uma você quiser dobrar mais pra dentro você dobra ó agora o bom é você botar aquela fita adesiva por quê? porque depois na hora de tirar o presente fica melhor ó aqui aqui aí você pega ela e acerta bem aqui e acerta bem e dobrar de novo aqui e aqui ó uma 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 duas e três deixa eu botar a fita na posição certa porque eu também uma uma deixa eu ver três vou botar a fita na posição certa aqui uma duas três aí você vai dobrar pra cá dobrar aqui e dobrar aqui dobrar aqui e dobrar aqui você vai e acerta aqui e dá e o laço dá o laço aí o que que você faz vou virar aqui ó com essa partezinha da coisa aparecendo você vai você vai você acerta aqui direitinho ó acerta mais aqui acerta aqui e acerta e acerta qualquer coisa você vai dar uma cortada ó tá vendo ele ficar aparecendo aquela partezinha branca do papel você vem assim fica aparecendo essa partezinha aqui do papel branco você vem aqui ó ó e acerta aqui a mesma coisa você levanta aqui um pouquinho o papel aqui e acerta ó e acerta porque como a caixa é na mesma cor a caixa não aparece aqui a cartulina os dois lados da cartulina é vermelho aí eu coloco aqui dobrou aí dobrou ó e aí ó e aí você queima a fita ó ó e fica igual uma camisa ó porque fazendo e gravando é um pouco complicado aí na hora que for tirar o presente vai tirar por aqui vai abrir tirar a fita desenrolar você dobrou e tirar o presente e aqui eu deixei assim pra você ver aqui é bom você usar a fita dupla face que fica melhor na hora de ali eu passei cola mas é bom a fita dupla face que na hora de tirar o presente você só vai fazer isso e vai abrir aqui certo bom espero que tenha te ajudado que você possa fazer embalagem para os seus presentes o dia dos pais pra você ou até pra vender ó agora sim dá pra você ver melhor vendo como ficou aí na gola aqui ó você coloca também a fita dupla face tá vendo ó mas você coloca a fita dupla face que aí na hora de tirar fica fácil também ó fica como se fosse uma camisa tá vendo bem legal ó obrigado por assistir esse vídeo até o final até o próximo vídeo deixe seu joinha compartilhe se inscreva no canal canal um canal de variedade muito mais vídeos costuras dicas obrigado tchau 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 tchau